A Lagoa será palco do Incorte, o maior encontro da pecuária de corte do Nordeste. O veterinário Davi Sotil viu alguns dos rebanhos que acompanha durante todo o ano ganhar os principais títulos na Expo Agro 2017. Esse ano o IBC mais uma vez conseguiu o título de melhor criador e também criador supremo, que é quando junta os pontos de criador com expositor. É o que a gente sempre briga, todo ano. Especialista em reprodução, Davi vai levar sua experiência e novos conhecimentos para os participantes do Incorte. Eu vou trazer algumas estratégias, alguns resultados que a gente está conseguindo aqui e trazer um pouco da experiência que a gente está conseguindo no campo para mostrar para o pessoal. Vai ser uma palestra bem didática, mostrando praticamente o resultado mesmo, comparando o que estão conseguindo a nível Brasil, trouxe alguns resultados das melhores fazendas que estão trabalhando com essa categoria e a realidade que a gente está conseguindo aqui. A pecuária de corte ganha cada dia mais força em Lagos e é para atender esse público que o Marcelo Araújo está organizando com a Start, o primeiro em corte, que é o encontro da pecuária de corte. Marcelo, a ideia é trazer informações para as pessoas que nem sempre é fácil ter acesso. Você vai reunindo dois dias aqui em Maceió, especialistas de todo o Brasil, para trazer informações que talvez para ter acesso você tenha que ir a São Paulo, ou a outros estados, ou a Minas Gerais. Vai estar tudo juntinho aqui, a disposição do produtor, do criador. É exatamente isso, Edivaldo. A ideia do em corte surgiu quando eu estava em um congresso lá em São Paulo, um congresso sobre pecuária de corte. E eu imaginei, porque toda vez a gente do Nordeste tem que ir para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para participar desses eventos, porque não realizar um evento desse porte aqui em Alagoas. Além de organizar o evento, o Marcelo também vai fazer uma palestra sobre os custos de produção de uma rouba de boi. A informação pode ajudar muito o criador. O que o produtor tem que estar entendendo é que a fazenda é uma empresa. E ele tem que ter as métricas dessa fazenda. Ele tem que mensurar como é que está sendo a produtividade dos seus animais. E lá a gente vai também falar de algumas metodologias, principalmente, por exemplo, vai ter uma palestra sobre como calcular o custo de produção de uma rouba. Então a gente se preocupa muito com o preço de venda dos nossos animais. Ok, é interessante, é importante. Mas eu não consigo mexer. Quem comanda isso é o mercado. Agora, o custo de produção que está da porteira para dentro, isso eu tenho que entender como é que funciona para poder ter as minhas ações e as tomadas de decisão para que consiga diminuir o meu custo e, consequentemente, aumentar a minha margem de lucro da atividade. O encontro será realizado nos dias 13 e 14 de novembro no Centro de Convenções em Maceió. Informações www.encorte.com.br E aí E aí